Bem-vindos à análise do episódio 4 de Tower of God. Pois é, vamos falar sobre as espadas. Eu dei um ano de youtuber polêmico na capa, né? Espadas explicadas, com setas ligando as espadas ao seu símbolo. Vamos falar sobre as espadas da série dos meses. É, tem até o nome do ferreiro. E também vamos falar sobre essa promessa de Bam vs. Raquel! É, vamos falar disso e muito mais agora! Lembra de seguir o Oblu no Instagram e no Twitter. Também dá like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais Tower of God. Toda quarta-feira tem análise do anime. E os mão-as estão dominando. Tá dominado, tá tudo dominado. Porque já tem dois vídeos de solo leveling. Tem avaliando aí, né? Analisando a premissa do Man-Wa, no caso da Webtoon. E também um veredito sobre a primeira temporada que terminou ali no capítulo 110. Tá todo mundo esperando o 111. Mas agora o assunto é Tower of God. Eu sabia! Como é que o episódio começa? Raquel! Chibis tá arretado da vida porque Anak sentou no trono. Mas o problema é que se ela sair agora, o time perde. Eu entendo o menino, velho. Eu ia estar com um c... na mão numa situação dessa. Mas chega o Hatz me surpreendendo, colocando o seu amigo pra cima. Enaltecendo as qualidades do Chibis. Cara, eu acho que você poderia usar aquelas artes maciais, matadoras que você sabe. Eu pensei que era tudo balela do Chibis. Ele até fica imitando o Bruce Lee, chamando pra porrada, né? Mas depois no episódio, né? Que ele dá um socão na cara da menina. Bom, ninguém quis optar por participar. A galera fica com medinho de enfrentar a Anak, né? Aí o Lero Lero tem que decidir sozinho. Do lado do Hatz, chega uma equipe que tem um cara com quatro olhos. Literalmente, velho. Ele não usa óculos, não. Ele tem quatro olhos. E do outro lado, pra lutar com o Chibis, chegam duas Molières. E uma dessas mulheres... Se bem que não, né? Tem uma lá de chifrinho, que mais parece aí uma homenagem aérea de Mahiro Academia. Só que essa mulher que parece aérea, na verdade, é um cara, né? Pelo menos tem a aparência de menina e tem uma voz de menino. É um ser andrógeno. E aí, a outra mulher é aquela que ficou amiguinha do Chibis, lá naquela prova do Shinsu, de passar pela parede. Sei que do lado de Hatz, a luta começa. E além do cara de quatro olhos, ele precisa lidar com um menino, Ladino, que luta com sua faquinha. E uma criatura voadora que mais parece um demônio de The Promised Neverland. Daí o quatro olhos vai usar o super soco do inferno. E o braço dele começa a pegar fogo. E é aqui que a gente comprova que o Chibis realmente luta bem. Mas, véi, precisava ele dar um soco na cara da menina, véi. Que bicho de cavalo. E eu vibrei quando o Hatz chega pra ajudar ele. Pra salvar ele, né? Ajudar não, salvar a vida do cara. Porque ele tava lá imobilizado, ele ia levar uma facada no bucho. Daí lá no quartinho da equipe do Ban, o Rocket Razor, tá pistola. Por que a gente não foi lutar? Aí o Khan começa a explicar o porquê. Anak. Interessante, porque Anak não intimidou o Lauroê. E Lauro, Lauroê... Oh, oh, oh. Bom, ele diz que, uma vez entrando no jogo, ele promete ganhar de todas as equipes. Ele promete ganhar a bagaça toda. O bicho finalmente acorda durante a luta. Ele que fica naquele saquinho de dormir dele. Parece o Aizala também, de Mahiro Academia. Sei que ele acorda, manda um disparo. É Shinsu, né? O nome da energia de Tawaf God. Manda um disparo pra cima de Anak, que vai movimentando todas as peças no tabuleiro. E a espada de Ban começa a vibrar por conta do chicote de Anak. Olha aí. Essas duas... Caramba, dá pra dizer que a menina tem uma espada, né? O chicote, mas eu vou também colocar no grupo de espada. As duas espadas têm o mesmo símbolo, velho. Aquele símbolo danado lá dos três olhos. Meu irmão, eu sei que Anak manifesta o chicote dela, que entra em ressonância com a espada de Ban. E a gente vê que a menina lagarta tá pistola. E o time de Lauroê, direto da música da Súcia, desiste, né? Ele não tinha desistido, não. Mas ele é puxado por Serena, de Sailor Moon. E Ro, que é a outra. Eu não sei quem é o nome de quem ali. Mas ambas puxam o Lauroê pro quartinho. E até eu teria feito isso, velho. E pra piorar, Anak explode a grade do quarto de Ban, velho. Ela desqualifica a própria equipe do teste do jogo da coroa. Só provando a importância da espada do Ban. E Anak quer a espada pra ela. Mas, meu irmão, achado não é roubado. Quem perdeu é relaxado. Anak explica que aquela espada em posse do Ban, a Março Negro, é uma das três espadas da série de espadas, cuja temática são os meses. Elas foram forjadas pelo ferreiro Achu Eduaro. E esse cara entregou essas treze espadas ao rei de Zahad pra que ele desse as princesas de Zahad. Por isso que Yuri, lá do episódio 1, tinha uma, a Março Negro. Aí ela deu pro Ban, o Ban pegou emprestado e foi-se embora com a espada. Bom, Anak, a menina lagarto, também tem uma das treze. É aquele chicote dela, o Abril Verde. Ou seja, ela é uma princesa de Zahad. E aí, olha, todas as espadas, seguindo a ordem dos meses, a título de curiosidade, são Janeiro Prateado, Fevereiro Branco, Março Negro, Abril Verde, Maio Amarelo, Junho Luminoso, Julho Índigo, Agosto Azul, Setembro Sombrio, Outubro Vermelho, Novembro Dourado, Dezembro Sem Cor e Duo Dezembro Arco-Íris. Aí ela quer a espada do Ban, de todo jeito, vai, ela fica enchendo o saco do menino. Sabe o que eu fazia? Não tem essa história de que a espada, com certeza, é de uma princesa? Eu, se fosse o Ban, dizia, minha filha, eu sou uma princesa! No instante, essa menina ia-se embora. Mas não, ela insiste, ela quer atacar o Ban, só que nesse momento, chega o Lero Lero pra impedir. Ainda bem. E uma aposta é feita. O Lero Lero até acha interessante. Se o grupo do Ban, ele, Khan e Uraq, vencerem esse teste da coroa, o Ban ganha a Abril Verde. Eu já fiquei pensando no Ban lutando com as duas espadas, ou ele dá a Abril Verde pro Khan. Ia ser o bicho. Mas caso ele perca, ele vai ter que dar a maço negro pra Anak. Mas e aí, se o Ban não quiser participar disso? Aí ele encontra um problema. Porque nos próximos testes, a Anak promete que vai pra cima dele, pra matar e pegar a espada. Ou seja, essa aposta, pelo menos, é uma saída, pra tentar sair dessa situação. Sei que o teste da coroa vai continuar, e o grupo do Ban é que vai entrar agora. E uma das encapuzadas lá, do grupo de Raquel, provoca Anak, chamando ela de impostora. Diga aí. Será que Anak é impostora mesmo? Ela diz que é uma princesa de Jarrade, porque tem a Abril Verde, né? Mas vai que ela tá numa situação parecida com a do Ban, que não é uma princesa de Jarrade, mas pegou emprestada da Yuri, que por sua vez, sim, é uma princesa. Então, temos que ver o passado de Anak. pra ver se ela herdou essa espada de alguém, se ela pegou emprestada, se ela matou alguém e ficou com a espada. Mas, ó, importante que a gente viu mais um membro desse grupo da Raquel. Tem Raquel, essa menina endiabrada lá, que fica provocando a Anak, e um cara grandão dos dentão. E que bonitinho no final, porque o Khan chama o Ban de fraco, mas que ainda assim ele é incrível. Porque, apesar de ser fraco, por conta de uma promessa, o Ban não arredou o pé, ele não entregou a espada, a maço negro, pra Anak. Porque ele quer aquela espada pra ele, afinal, ele tem mais força pra ir subindo os andares e passando nos testes. Além do que, a espada, a maço negro, não é da Anak. Ele precisa devolver pra Yuri. Sei que no final entra todo mundo na arena, até Roronozoro. Vê pra ir. Pra um Battle Royale no teste da coroa. E Khan já vai humilhando todo mundo, meu irmão. Que bicho apelão, ele com aquela bolsinha da Hermione dele. O bicho bota a coroa dentro da bolsa, absorve magia, duplica a coroa, cria uma falsa pra enganar o povo. Quando vê, Bum tá sentado no trono. Diga aí, meu irmão. Passaram a perna em tudinho. E aí, a equipe de Raquel tá pronta pra entrar na arena. Olha aí, meu irmão. Já tô doido pelo episódio 5. O que é que vocês acharam desse episódio 4? O que é que vocês acharam da análise? E aí, o que é que vocês esperam mais também dessas danadas dessas espadas, velho? As espadas da série dos meses. Quem será o dono das outras 11, né? Que são 3 espadas. São 12 meses, mas são 3 espadas. É alguma coisa de outro calendário aí, né? Vamos debater sobre as espadas e tudo isso que a gente comentou nesse vídeo? Bora aí nos comentários, hein? E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí